Hello, ladies and gentlemen, aqui e valeu, Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Among Us, pessoal, e hoje eu vou jogar com uma galera muito, muito gente boa, vou jogar com o Didi Braguinha, se você não conhece do MRG, puta, gente boa pra caramba, ele convidou aqui, vou jogar com o Malfatio, que também faz live, pessoal, vou colocar todo o link aqui na descrição do canal do pessoal, porque tem tudo quanto é jeito, tem o PH Santos, tem o Caio Gomes, que é o fisiculturista, cara, tem muita gente que eu acompanhava, quando eu não tinha YouTube ainda, eu acompanho eles até hoje, então, tipo, eu sou meio fanboy deles, não conto ainda pra eles isso não, mas eu sou fanboy dessa galera toda aí, então eu tô muito feliz de estar jogando aqui com eles, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, então, bora lá! Caraca, eu já comecei como impostor! Ok, vambora! Opa! Quem que achou? Eu achei, eu achei! Ah, onde tava? Ih, tava ali na onde a gente tem aquele negocinho de quebrar meteoro, sabe? Ah, sim. De quebrar meteoro, né? Ai, boa, boa. Não foi o Didi, é isso? Quem é que tá falando? Só pra entender a sua cor. Sou eu, o Lorde, o azul. O Lorde, o Lorde, ok. Mataram o nosso único cientista da parada. Mustafaga votou em quem? Caraca, mas já votou? É, foi, foi, caralho. Muito rápido, hein? Ai, quando eu falo que o brasileiro vota errado, né? Aí, quando eu falo que o brasileiro vota errado, né? Votou errado ou como é que é? Mas, caraca, a votação é muito rápida, Veno. Eu vou esquipar, vou esquipar, que eu não sei. Eu vou votar que eu não, eu esquipei, esquipei. Eu vou esquipar porque eu não faço ideia. Não faço ideia quem foi. Ô, louco! Ô, você tá faltando o Lorde! Desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, pelo amor de Deus. O cara com esse papinho aqui não sabe... Ninguém foi injetado, velho. Ninguém foi injetado, vambora. Bora, bora, Tim, bora, bora. Vamos lá. Meu Deus do céu, mano. Arrumar a fiação, tarefas falsas. Vambora, vamos matar alguém, vamos lá. Vamos passar pra cá, tinha dois ali, né? Tem que sempre tomar cuidado. Ok. Ó, passei pelo um corpo ali, nem tava vendo que eu tava vendo minhas tarefas ali. O Lorde tava do lado dele, eu não sei. Eu achei o corpo. Quem foi que já começou a se defender aí? Não, eu passei pelo corpo, eu tava com o tab ligado, eu passei pelo corpo. Eu só tô falando pra você não me acusar. E eu vi você do lado do corpo, eu não sei se é você. Tá, mas eu... O Lorde também é o fiscal da parada. O Lorde acha os corpos direto, é, exato. Eu achei o corpo e o Max tava lá. Eu tava do lado mesmo. Eu não sei, porque eu tava com o tab aberto, olhando o mapa pra onde eu tinha que ir. E aí eu passei pelo corpo. Mas... Caraca, mas tá muito rápido essa votação. Eu vou... Tá muito rápido essa votação. Olha só. Eu vou votar no Lorde, então. Pronto. Eu... Votei no Lorde. Eu não sei se eu consigo votar. Eu vou votar no Lorde também. Caralho. Mandaram embora, cara. Nossa senhora, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não... Mano, eu não fui eu, velho. Eu matei e passou o cara do meu lado, velho. Vamos ver aqui pra cá, não tá. Ok. Não acredito. Opa! Opa! É porque não se tentou ir acusar o Max, velho. Cara, na moral, Max, calma, cara. Você foi um gênio. Você morreu. Mano! O Lorde viu, velho. Eu ri, eu vi ele matando. Cara, ele não deixou o Lorde falar. Ele só vai falar. Não acredito. Tinha idiomas. Agora eu não entendi o que eu ia falar isso. Ai, mano. Caralho. Cara, pera aí. Alguém tem que ajudar a Luciana. Ela tá parada o tempo todo. Não, não, não. Eu consegui. Eu tô parada só esperando. Não desafio. Prefe pra mim. Ai, meu Deus, eu me acusei. Vamos lá, vai. Vamos tentar ganhar mais uma. Ah, garoto. Vem cá, joga as folhinhas no lixo. Por favor, não me mata de primeira. Morrer de primeira nesse jogo é triste, que você não faz mais nada. Vem, 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 vem. Vem, me segue. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, isso, Braguinha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Isso, vem. Vem, garoto. Vem, garoto. Ah, não tem mais, né? Eita, acharam o corpo. Olha aí. Só um detalhe. Tá com visual tasks ou não? Tô ligado. Não, dá pra ver. Dá pra ver as tasks. Dá pra ver? Tá bom, beleza. Vem, garoto. Fala, Lundi. Eu que achei o corpo. Deixa quem achou o corpo, tá lá. Pera aí, Marcia. Não se defende antes do tempo, não. Deixa o Lundi falar. Deixa o Lundi falar. Tem um personagem que tá com um papel colado na cara e passou direto pelo corpo e não reportou. E eu reportei e o PH tava atrás de mim. Quem é esse? Cara, que cor. Você lembrou do papel e não lembro da cor, pô? O papel amarelo. Eu tô com uma flor na cabeça. Eu tava junto com o Lundi. Eu tava junto com o Lundi o tempo inteiro. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Para tudo. O PH não tava com o Lundi. Tava sim, Marcia. E você viu? Tava sim. Pera aí, pera aí. Eu tava... Na elétrica? Na elétrica, não. Na elétrica, não. Na elétrica, não tava. Na elétrica, você não tava, PH. Na elétrica, você não tava, PH. Ah, aberta a cara, PH. Você viu, ó. Na elétrica, você não tava. Voltaram no PH. É sério, mano. Na elétrica, ele não tava. Eu liguei no Twitter. Sério, PH. PH, minhas condolências. Foi ela aqui, ó. Será que foi ela? Cara, ele não tava. Não, não. Oi. Eu chamei aqui de volta por causa de um bagulho sério. Fala. É a Play Barbie com o papel na cabeça. É, eu vi, eu vi. Não, rapidamente. Só pra falar uma parada, Lodi. Rapidamente, só pra falar uma parada, velho. Tô eu, a Babs e o Fred na mesma sala. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu tô andando do lado deles há um tempão. Não, o PH foi chutado. Ó, ó, ó. Ó, eu achei estranho, tá? Eu achei estranho porque votaram no PH poucas pessoas. Ou seja, quem votou no PH provavelmente é o impostor. Então pode ser que esteja errado. Eu vou pular porque nesse momento eu não tenho o que fazer. Eu vou, eu, 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 sinceramente eu tô com dois dúvidas. Ó, o PH não estava na frente da elétrica. É por isso que eu votei nele. Mas eu não sei agora se a gente acertou ou se ele errou, entendeu? É, mas eu vou dar skip porque não, não tá dizendo nada. Não, Babs. Didi, chama, Didi. O Bruninho falou o que, Didi? O Bruninho falou, ele deu a entender que pode ser a Bárbara, tá? É. Estão me acusando todas as partidas. Todas as partidas. Já votaram. O Fred, gente, eu não acredito. O Fred é caótico. O Fred é caótico. Ah, eu tô fazendo nada. É o Troublemaker, Troublemaker. Ó, se eu morrer foi a Bárbara, hein? Já aviso. Vamos ver aqui, faz logo essa parte de download. Por favor, não me matem, 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 não me matem. Vai, vai. O Comus foi sabotado. A gente não sabe qual que é qual, né? Mas já tá logo aqui, não tá? Tô logo aqui, ó. Já faz o esquema todo aqui. Cara, esse jogo tem um negócio que é difícil de você acompanhar as pessoas. Se você realmente não quiser ir atrás, é difícil, mano. E aí? Boa, tamo junto. Eita, eita, nós. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero dizer que dona Bárbara me seguiu. Oi. Muito treinco aqui. Eu tô fazendo você, da administração. Tem vezes que eu acerto o caminho. Não, mas aí é muito caô, cara. Não, mas aí é muito caô, cara. Não, eu acerto o caminho. Caralho. Ó, tem muita coisa contra a Bárbara. Muito treinco. Eu acho que a Rússia é pessoal, não tem nada a ver. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que vou botar na Bárbara porque eu vi ela correndo perto do corpo. Não quero saber. É isso. Tá bom. Eu confio. Ó, eu tô confiando no load, hein. Tô confiando no load nessa. É, é muito bom. Gente, vocês colocaram mais reruns, vocês vão perder agora. Ó, eu confio no Max. Ó, eu sou... Tudo bem. Tem um cara que eu confia. E tem um cara que eu confia. Tô com raça de você, você parla. Caralho. Eita. E eu, porque você votou em mim. Acabou, acabou a nossa relação. Acabou. Ok, vamos lá. Não, 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 não. Eu preciso fazer aqui a última. Ajusta. Tarefa completa. Completei tudo. O oxigênio. Isso tá acabando, oxigênio. A gente precisa ir lá fazer rápido. A gente vai perder. Vocês podem, por favor, vir aqui. Pronto. Não! É, velho. O humilhado será assaltado, tá louco? O único que votou certo foi o Fred. A chacina. É verdade. Não, gente. A chacina. O mal é muito mal, velho. Caraca, desculpa a PH, eu te mandei embora na outra, mas eu não achei que você tá mentindo. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Sou rancoroso. Vamos lá, vai. Vamos tentar ganhar isso aqui. Caraca, os impostores estão ganhando demais, velho. Mata não. Mata não. Mata não. Mata não. Comunicações. O que eu tô fazendo aqui? Ah, tá bom. A barba não, é. O pessoal não ia dar fake assim. Mano, a gente precisa lidar com isso logo. Porque a gente perdeu da outra vez por causa disso. Vermelhinho. Passou o Lusta e a Luciana colado um no outro. Passou o Lusta e o Luciana colado um no outro. E eu tava indo na direção oposta. Eles estavam juntos. É, todo mundo viu atirando asteroide. Eu tava hoje, Mau. Eu tava hoje fazendo o final. Gente, não tem como eu ser impostor agora. Não, não, não. Vai usar essa historinha, não. Vai usar essa historinha, não. Eu tava fazendo o livro lá embaixo. Não, eu não tomo agora teu. Olha, eu não falo isso, Nico. O que eu queria dizer é que eu tenho que matando a Luciana. É um desgraçado. As pessoas que estão matando a Luciana são uns desgraçados. Porque ela dá três partidas em jogar. Vocês aí postaram seus bandos desgraçados. É engraçado que quando eu era eu, não teve esse discurso. Eu tenho muito medo do Mau, cara. Porque o Mau, ele é mindgames total. Eu vou dar aqui. Eu não sei. Tem uma mochila de criança que vacilo, né, cara? Ninguém foi porque... Ah, porque ficou meio a main. Porque ficou meio a main, empatou. É. Vamos fazer o restante aqui. Ficou escuro, porra. Eu não sei fazer isso aqui de verdade, gente. Eu tô peno. É isso. Pronto, fiz. Voltou a luz. Vocês podem, por favor, fazer o negócio? Ou não? Para de apertar. Voltou. Au! Pera, tava todo mundo aqui. Mano, tava todo mundo na elétrica. Quem que não tava? Eu também tava. Tava todo mundo na elétrica. Tava todo mundo na elétrica também. Votei no Caio agora. Ele ficou muito. Chamaram-me, deixaram fazer a repetição. Não deixaram fazer a testa. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Isso é um absurdo, trabalhador, tá entendendo? Tem que trabalhar, que eu consigo trabalhar. Mano, não deixem eu trabalhar. Alí da parada, a sureza tá muito articulada. Eu também acho. A garota tá falante. Chamei aqui na reunião aqui. Boa noite, tudo bom? Bem-vindo, caso de família, pois não. Na sequência, Musta, depois o Mal. Musta, por que eu voto em mim, na última, sendo que não houve acusação nenhuma? Não, houve. Você era o único que tava fora. Lógico que a garra é que tava voltando. Hummm... Hummm... Não sei o mesmo que falou que você tava fora. Será que o Mal já votou, velho? Ô, Didi, você votou em quê, Didi? Cara, o meu voto foi muito direto. Eu vou votar no Mal também. O Mal é muito mal, velho. Eu tô escapando também aqui. Pelo menos, velho. É... Também tô escapando, também tô escapando. Vocês vão cair de novo, nada mal. Aí depois fica fazendo uma live de vocês aí. Ok. Ninguém foi enxergar de novo. Para de escapar, mano. Vamos ficar olhando a câmera. Ó, o Mal passando. Ó, o Caio tá parado. É o Caio. É o Caio. Olha, eu tenho uma agusação. Eu tenho provas. Eu tenho provas aqui. Você tem provas de quem? Provas. O Mustafaga foi pra artilharia e o Caio não atirou. Foi ele. Ele é o criminoso. Ele é um bandido. Quem é, Didi? Quem? O Mustafaga, o Mustafaga. Então, pera. Eu acho que é o Musta e o Caio. Por quê? Eu vou falar do Caio, tá? Eu tava nas câmeras e ele tava andando, fingindo que tava fazendo alguma coisa, tá? E aí, de repente, ele parou no meio do corredor. Ele parou no meio do corredor e começou a dar um problema no sistema. Ou seja, ele abriu o botão e apertou lá pra fazer o esquema. Eu vou votar primeiro no Musta. Eu vou votar primeiro no Musta que eu vou confiar no Braguina. Eu vou votar no Musta. Sério, Didi? Sério mesmo? Eu acho que o outro é o Caio, gente. Eu tenho quase certeza. Gente, eu acho que eu identifiquei, velho. Eu acho que eu identifiquei. Ainda deu um skip tentando se salvar. Não dá não, irmão. Vai viajar, vai. Viaja. Fica com Deus. Gente, eu tenho quase certeza que é o Caio. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou seguir o Caio. O que ele tá fazendo? Tá todo mundo olhando você. Meu Deus. Ai, ai. Eu acabei minhas tarefas já, pô. Os fantasminhas têm que acabar a tarefa aí. Ó, ninguém faz nada. Tem que fazer as tarefas, gente. Vamos fazer as tarefas, por favor? Não, não. O Caio tá morrendo comigo, pô. Tá chamando vocês. Eu não tenho nada pra fazer mais. Eu também. Eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Mas tá morrendo com os pontos. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Eu acho muito que é o Caio. Eu ainda ia chamar uma reunião. E aí começou a crise. Porque todo mundo começou a andar junto. Eu ia chamar. E o Caio ficou isolado. E aí ele ficou isolado. E eu acho que foi aí que ele pegou e ativou a crise. A crise, exato. De novo. A mesma coisa. Vamos ver. Vamos ver. A vitória. Será que a vitória é vindo? A vitória é vindo. Olha aí, olha aí. Foi com o olho. Lá. É nóis. 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 Caraca, muito bom. Muito bom. Ó. Eu falei que eu tô na ponta da cabeça. Caraca, essa aqui. Os caras eram expertos. Uma pobre campaniza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão do like e agente mais com o canal. Caraca, a gente ganhou essa última. Eu nem acredito que a gente ganhou essa última, velho. Foi muito, muito profissional. 500 de QI. A galera aí, muito bom. Tá bom? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.